Música Meu nome é Brenda Muniz, tenho 19 anos, treino na academia BioCoach com o treinador João Carlos. Eu decidi entrar porque eu já sou da área, eu curso educação física, sou apaixonada pelo mundo fitness, por esse motivo eu resolvi entrar. Gente, entra no site que está aqui embaixo, vota bastante, vota muito em mim, espero vocês lá no Miss Fitness. Música